Oi gente, olha só Eu não tô jogando normal não, gente Eu sou uma baratinha, olha só, gente Eu não tenho nenhuma animação pra colocar nela E eu coloquei essa animação aqui, gente Que eu acho que vocês vão saber qual que é Eu só não sei falar o nome Coloquei essa aqui de pular que combinou mais Vamos ver o que acontece quando eu caio Que estranha E eu sou uma barata meio esquisita Eu sou muito grande, olha só isso aqui A menina vai se assustar comigo, ó Vou atrás dela A menina se jogou Eu preferi se jogar do que fica perto da barata Olha isso, gente Gente, eu acho que só vai dar pra jogar esses jogos Que não são, é... R... R não sei o que lá, sabe, né, gente Aquele bonequinho lá, né, que corre Coisado igual esse aqui Acho que não vai dar pra montar não Eu vou ficar com o boneco mais feio ainda que essa barata aqui Olha isso aqui Vamos ver como eu caio no mapa Vamos lá Olha Eu coloquei essa animação de nadar aqui, olha só, gente Vamos ver aqui como é que eu fico na água Só fica as antenas Ah, mas aí fica muito feio Pão... Pão marroz Que coisa feia o nome dessa pessoa aqui Vou recusar, né, gente Eu ia recusar qualquer um aqui que eu me pedi assim Não vou aceitar nenhuma E agora, gente, essa animação aqui Eu queria que tivesse outra, gente Porque olha como é que fica lá nadando Coisa estranha, né Mas não tem jeito, gente Vou ter que jogar com uma aranha Com uma aranha, não Com uma barata nadando desse jeito aqui Não vai nem lá Vou cair daqui Gente, coisa estranha Vamos ver a cara Olha a cara dela, gente Tá baratona aqui A menina que tá olhando O que é isso que a menina já tá pensando Olha isso Vamos ver como é que eu fico A menina falou espanha Acho que eu também ia falar com a menina Não sei Vou fingir que eu me fico Olha isso, gente Coisa estranha Carracha? Que que é isso, menina? Tá me xingando a menina Que que é isso? Coisa feia Então, eu não lembro Essa menina tá falando Essa menina tá estranha Ai menina pulando Vou me disfarçar na água Gente eu vou ver se eu acho um outro jogo Mais legal pra gente jogar Porque esse aqui é só um jogo aleatório É um jogo aleatório de ragdoll Mas eu vou ver se eu acho o outro Esse aqui não tem nada pra fazer Tô andando aqui Aí você cai da ponte Mas vamos antes de sair desse jogo Eu vou fazer uma dancinha Olha só gente Imagina o cara vendo a barata Eu ia falar Eu tô ficando maluca Menino se tacou Ficou com medo da barata Eu vou me tacar aqui também Aí eu saio Gente eu voltei aqui E eu acho que o som tinha ficado Sem áudio Não o vídeo tinha ficado Sem áudio Então eu voltei aqui de novo Eu tava tentando entrar no Marjorie Mitchell Só que aí Aí foi por isso que o vídeo ficou sem som Não pode entrar no Marjorie Mitchell Porque eu tenho chat de voz O gravador não pega Quando tá com chat de voz Não sei por que é isso Não sei que palhaçada é essa Mas é assim Então eu tinha esquecido disso Aí Ficou sem som É que bosta Então vamos escolher um carro Só que eu não consigo mudar Essa bosta aqui Do gravador Que ele não quer mudar de lugar Não consigo tirar ele Ele quer ficar no mesmo lugar Não consigo tirar É que bosta O lugar não tem que ficar assim Aqui gente Uma barata andando de carro Por que eu não tô conseguindo mexer Agora eu tô conseguindo Não gente Olha isso Embarata me indicar O que tá acontecendo Gente eu tava vendo que tava assim Só no vídeo Porque eu tava vendo Porque tem um Tem um Microfonezinho verde ali Todo enverdeado ali Aí não tava aparecendo Então aí Ele tá gravando lá E eu não ia continuar ali Falando sozinha Imagina eu olhar o vídeo E tá sentindo muito essa Vamos escolher aqui Acho que vai ser vermelho Olha só a roda aqui gente Vamos ficar com essa Vamos ver Olha só como eu preciso aqui Gente Eu vou sair do carro Eu falei de todo mundo Vamos ver Que é uma barata Eu acho que Deixa eu ver Tem mais gente aqui Que não tá no carro Eu tô todo mundo parado Mas tá tudo Que não tá jogando Deixa eu ir aqui nesse menino aqui Ele parado Ele nem vai ver Vou sair do carro Mas menino Olha só Esse é uma barata Vamos ver qual que vai ser a relação dele É uma barata É uma barata É uma barata do menino Deixa eu tirar meu carro Ah não acredito Esse gravador Tá na frente Eu vou sair do meu carro Eu vou sair do meu carro Gente é uma barata É uma barata gigante O que que tá acontecendo Deixa eu abaixar o céu Pronto gente eu acho que assim você não conseguiu me ouvir Porque as vezes eu sou um ponto alto Né pronto Assim acho que Vocês vão me ouvir Olha só gente Que coisa estranha Acho que esse menino Tá travando Porque eu não tô travando não Gente Olha eu tô mexendo A tela tá levinho O menino tá travando Meu Deus Acho que o menino nem me viu Estão travado O que que tá Vou sair correndo daqui O que que esse menino sumiu Quer dizer O carro dele sumiu É uma barata Não é fim de menino Engraçado Acho que ele nem ligou Não tá nem aí Deixa eu tirar o gravador Eu vou gravar do Sai do meio Que eu quero escolher o meu carro Aqui o meu carrinho Vamos ver Vamos ver se mais pessoas Vão Me achar estranha Olha só Uma barata Tá na fim de menino Ele vai sair correndo Com o carro Né gente Tá vendo uma barata Gigante Ela me não sai correndo Gente Eu vou sair pela rua É De barata Gente O gravador tá no meio Aqui né gente Que boche Então não tem o que fazer Né Que ele tá no meio Ali Nossa Que bagunça Só foi aquela que eu vi Umas pessoas Teletransportando Ali Olha o menino Saiu correndo Acho que ele não tá me vendo Será que eu tô invisível Porque ele não tá ligando Ele passa reto Na minha frente Não tá entendendo não Vou olhar atrás Mas esse negócio aqui Gente Eu acho que eu tô bugada Porque você tá vendo A van tá dando Uma teleportadinha Assim Tô andando meio travado Sabe Eu acho que eu tô bugada Olha só Fica vendo Eu tô normal Gente Eu acho que eu tô bugada Né Que eu acho Deixa eu ver aqui Se não É A qualidade Tá no Tá no Baixinho Não tem como Ela tá em internet Menino Ah tá Eu pensei que era um menino Tô sempre correndo Gente Tem uma barata Vamos sair daqui Desse carro Que esses meninos Tão falando Olha só Gente Ih Eles não tão saindo Eles tão vendo Aqui que eles Vamos abrir Meu Deus Ele vai ficar louco Tem uma barata gigante Em cima dele Tchau Foi com seu carro A barata roubou o carro Esse menino Isso E ele tirou o carro Eles tiraram o carro Gente Esse menino Parado aqui Será que Quando ele O que é isso O menino Virou A cara pra mim Não pode não Menino Sou uma barata Você tem que ser educado Olha o menino Saiu correndo Que engraçado Ele Ele tá com medo Ele tá com medo De mim Olha só Olha só Olha o neninho Ficou com medo Da baratona Gigante Olha só A cara dele Meu Deus O menino Tava andando parado Eu não tô conseguindo mexer Calma aí Gente Eu não tô conseguindo mexer Eu não tô conseguindo mexer Ele tá me olhando Engraçado Olha Foi engraçado Aquela O que é isso Gente Eu tô bugada O que é isso Gente Você tá querendo não Eu vou sair daqui Vou fingir não Vou sair correndo aqui Ia ser mais legal Se eu fosse uma barata voadora Agora se eu fosse uma barata que pula Vou vir aqui nesse menino Vamos abrir a porta Tem uma barata Correndo atrás de um menino Ele me atropelou Gente Eu vou sair correndo A barata Fleta Que lata Mas sobreviveu Aqui é uma barata Mutante Soltar mais dessa barata Aqui Isso aqui não é uma barata Normal Não Ó Vamos dizer mais pessoas Tem um carro parado Aqui Será que tem ninguém Tem Uma barata Mutante Tá em cima Do menino Que nojo Essa barata Nojenta Em cima Do menino Olha só isso Gente Essa barata Vamos ver Esse menino Aqui Será que ele vai Me atropelar Me socorrendo Uma barata gigante Esse menino Tá metendo Pé Olha só Menino Tá com medo Tô pra ver Pelo nome Gente Não é o mesmo menino Não O outro era Emerson O nome dele Menino Saiu correndo Olha só Que engraçado E eu tô Bem travada Olha só Menina Tô travada É Gente Olha isso Gente Olha Vai entrar No seu carro Roupei O carro Do menino A barata A barata Opou O carro Do menino Nossa Gente Tá uma Loucura Os meninos Deixa o carro Vamos ver Esse aqui Vou correr Atrás Desse carro Aqui Olha Isso Eu não sei Por que Que tá Travado Né Gente Mas não tem Problema Pelo menos Tá Transportando Entrei Aqui É outro O nome dele É Noah Que isso O menino Tá atrás Transportando Aqui Que isso Esse menino Aqui Me ignorou Né Vou Ir com o carro Tchau Eu roubei O carro Deles Engraçado Ih Tira o carro Também Vamos ver A barata Brincando No parquinho Gente Olha Tá aqui no balanço Né Só não dá Pra se balançar Né Que gosta Então a gente Vai cair Uh Olha isso A barata Caiu Tipo No paracinho Vamos lá Ui Nossa Como é que ela caiu Mas uma baratona Desse tamanho Até eu Ia ser correndo Olha A barata Caiu É De costas Depois caiu Não sei como Ué Eu não tô mais escorregando Deixa eu tentar aqui Olha isso A barata Girou A baratona Tá vindo Agora eu tô Menino Pedro Vou apanhar Vou apanhar Para esse mundo A barata Dona Do menino Vou roubar o seu carro Tchau Sem mentir Será que ele vai tirar o carro Também Vamos ver E depois eu vou voltar Com o carro Do joaquim Sem mentir Nada Ele não sabe tirar o carro Meu Deus Será que eu fiz No carro do menino A minha tela Até bugou Vamos lá Olha Tem outro menininho Ali Nossa Que nome estranho Esse menino Voltei Menino Nossa A barata cai A cabeça vai pra baixo Não Fui toda torta Pro negócio Nem escorreguei Nossa Que engraçado Essa barata Que engraçado Foi muito engraçado Jogar esse jogo E eu vou tentar Tirar minha voz De chat Aqui no celular Para ver se Eu gravo aqui Porque se não Eu não fui com esse chat Né gente Que eu falei Eu fico sem som Aqui O vídeo Fica sem som Foi porque Essa abraçada Desses gravadores Né Mas eu vou ver o vídeo Para ver se ficou sem som mesmo Né Mas eu vi que ele ficou Sem o O O áudiozinha ali Né O coisinha ali Verdinho Então Eu duro que ele ficou sem auge Né Não sei porque isso Né gente Né Mas tchau gente Esse aqui foi o vídeo Né gente Tchau gente Esse vídeo foi muito engraçado